Incompatível pro meu nível Recalcado não me alcança E olhar de fora sou incrível Vende Nike, puta e ganja Destrava, metido, psico A vida tá boa, explana Contando dinheiro, só ando bonito Nessa porra é nóis que manda Incompatível pro meu nível Recalcado não me alcança E olhar de fora sou incrível Vende Nike, puta e ganja Destrava, metido, psico A vida tá boa, explana Contando dinheiro, só ando bonito Nessa porra é nóis que manda Eu não sou daqui, eu não vim daqui Mas já que brotei, quero do melhor Putz, senta em mim, quero mais assim Ela quer meu dinheiro, vou comer sem dó Vai dar caro pra caralho, muito enjoado Meio de atura Meu caminho não foi fácil Meu corpo blindado, a alma canta Da favela nasceu um soldado Antissistemático, disposto a vingar Os seus sonhos, seus adversários Fatos do passado que eu só sei lembrar De quando eu não era lembrado Hoje vários, vários quer se igualar Nós é o foco, sem lugar pra fraco Até o fim dos dias o certo vai reinar Incompatível pro meu nível Recalcado não me alcança E olhar de fora sou incrível Vem de Nike, puta e ganja Destrava, metido, psico A vida tá boa, explana Contando dinheiro, só ando bonito Nessa porra é nóis que manda Incompatível pro meu nível Recalcado não me alcança E olhar de fora sou incrível Vem de Nike, puta e ganja Destrava, metido, psico A vida tá boa, explana Contando dinheiro, só ando bonito Nessa porra é nóis que manda Eu não sou daqui, eu não vim daqui Mas já que protei, quero do melhor Putz, senta em mim, quero mais assim Ela quer meu dinheiro, vou comer sem dó Vai tá caro pra caralho Muito enjoado, mesmo de atura Meu caminhão não foi fácil Meu corpo blindado, a alma canta Da favela nasceu um soldado Antissistemático, disposto a vingar Os seus sonhos, seus adversários Fatos do passado que eu só sei lembrar De quando eu não era lembrado Hoje vários, vários quer se igualar Nós é o foco sem lugar pra fraco Até o fim dos dias o certo vai reinar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau